Neste momento, atenção, atenção, Jéssica Cruz, região do terminal, rodoviário Luiz Garcia, Jéssica Cruz trazendo todas as informações e sei que ela é apaixonada por esse sol, sol do meio-dia então, são 12 horas e 25 agora, ela é apaixonada louquinha por esse sol. Conta pra nós como é que tá a correria por aí, Jéssica. Rapaz, tá bem difícil, viu Sérgio, sabe por quê? O terminal, como a gente sabe, está em reforma, Luiz Garcia, então, aqui foi fechado, onde tinha o maior espaço depois que o terminal foi interditado, também foi interditado, né, esse outro espaço aqui, essa outra área que existia e a gente já mostrou isso. Só que, nesse feriado, a gente consegue ver os problemas com mais clareza. A gente tem aqui, ó, uma fila enorme de gente, tanto aqui desse lado como no outro também, correndo risco, né, porque a gente tá dividindo espaço com muitos veículos, num sol quente, tem muita gente que não tá gostando nadinha do que tá acontecendo por aqui. Essa moça aqui, ela até me abordou, tá difícil e arriscado? Tá difícil e arriscado, porque tem muita movimentação, principalmente de carro, né, e a gente tá aqui, a mercê, né, do sol quente, né, a mercê de acontecer um acidente também, de carro, do que for, né. E a passagem, você tá indo comprar passagem agora? Tentando comprar passagem, mas vai ser impossível. E sobre o aumento? Sobe o aumento, um absurdo também. Paguei R$29,00, de Ilha das Flores até Aracaju. R$29,00, um absurdo. Um absurdo. Aí o salário aumenta um pouquinho, e aí, como é que a gente fica tudo aumentando? É, não dá em nada, não é isso? A conta não bate, né? A conta não bate de jeito nenhum. Como é seu nome? Jéssica. Olha, Jéssica, minha chará Jéssica também, prazer, obrigada, viu? Vamos andar mais um pouco aqui, pra gente mostrar a fila, muita gente aqui, né, esperando, essa é a hora que o pessoal tá saindo do trabalho, e está indo para o interior do estado. Muita gente aqui com muita mala, uh, desculpe, licencinha. Já tem um outro. Mais de uma hora de um relógio, que eu tô aqui na fila. O que foi que houve? Olha ali. As pessoas, duas filas, uma aqui, outra ali. Ou seja, tá uma confusão, né? É. Aí, vem gente daquela fila, vem pra cá. Vem gente da cá e vai pra lá, e a gente tá aqui se acabando no sol quente. Meu Deus do céu. E arriscado, porque os carros passam aqui. Arriscado, e quem tem problema que nem eu, tem um problema mental aqui no sol quente. Qual é o nome da senhora? Ana Lúcia. Ana Lúcia, muito obrigada. Boa sorte, viu? Porque, olha, a Ana Lúcia tá aqui há uma hora, ela disse. E, realmente, tá uma dificuldade, duas filas, uma confusão danada. Porque está desorganizado, essa é a palavra, desorganização. E aí, tá difícil? Ô, minha filha, tá demais. Ó, já faz tempo que eu venho lá de cima esperando pra ver se viagem não possa. Consegue, né? É, não consigo, não. Só quente, descer com sede e tudo e não tem jeito não. Até a hora que nós estamos até afim de desmaiar, minha filha, com o serviço. E aqui, estão chegando perto de comprar a passagem, né? Mas soube que tá mais cara? Ficou cara, tá cara, tá bem saguadinha, viu? Você vai pagar quanto hoje? Eu vou pagar 11 reais pra cada, vou pagar 22 reais. Tá indo pra onde? Pra Ciriri. Pra Ciriri, vai ver a família? É, vou ver a família, passava o final de semana lá, né? A Semana Santa, com a família. E aí, se... Esperava ser tão caro. É, não esperar ser caro, uma guerra dessa, né? Nesse sol desse, ó, vindo de lá. E o meu filho é especial, viu? É autista, viu? Mas eu tô daqui, no sol, com ele, ó. Só pra comprar uma passagem. Boa sorte, viu, pra senhora. Olha, e apesar dessa confusão toda, a CEDURB, né? A Secretaria de Desenvolvimento, que cuida do trânsito também, da organização desse trânsito aqui em nosso estado, colocou à disposição 60 veículos, uma frota a mais, né? De 60 veículos pra dar assistência a essa grande quantidade de pessoas que no dia de hoje, também amanhã, está indo pra o interior do estado. Eu falo de hoje e amanhã porque o fluxo realmente é maior nesses dias. No sábado também, mas no domingo é o retorno. Então, há aí essa frota extra, segundo o governo do estado. Só que o que precisava era organizar todo esse fluxo aqui, Sérgio, que tá bem difícil e a gente vai mostrar, finalizar, mostrando o caos no trânsito, viu? É difícil. Pra quem tá vindo aqui pra Mamé de Paz Mendonça, pra 7 de setembro, pra Praça João 23, tá vindo com o veículo, olha, tá complicado. Vai passar uns 15 minutos ou mais, mais ou menos, pra sair daqui desse trecho, viu, Sérgio? É verdade, é verdade, Jéssica. Acabávamos de falar a respeito... Alô, Ministério Público, boa tarde, Ministério Público. Olha aí, o balanço geral mostrando essa tremenda dessa bagunça, uma desorganização generalizada, esse tremendo desse amadorismo, hein, gente? Aí o pessoal sofrendo ali, sofrendo ali na fila, ainda tem que pagar mais caro. Aí é o sol senegalesco, negócio de louco, tremendo no sol, 40 graus de sol a pino e fica o pessoal ali aguardando pra pagar, olha só que loucura, pagar mais caro ainda pra que faça a sua viagem. Você acha que isso é consideração? Isso é respeito, hein? Isso aí é valorizar o cidadão e a cidadã que precisa, como eu te falei, porque isso é direito social. É direito social do cidadão o transporte coletivo digno. Se isso aí for dignidade, se isso aí for organização, você tá de brincadeira comigo, né? E aí